E aí pessoal, boa noite! Mais um vídeo da dica referente ao Lushark. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai seguindo a dica de um amigo aí no Discord e também tem no grupo lá do Lushark Brasil, a gente vai colocar o cliente stove em inglês, vai te ensinar, mostrar pra vocês em vídeo como é que coloca o cliente stove pra deixar em inglês pra ficar mais fácil pra você manipular ele, trabalhar com ele, as configurações E tem outra dica muito legal também, que eu acabei vendo aqui e eu tava passando por problemas, entendeu? É muito mais rápido vocês fazendo download por torrent ou download por outro meio, jogar na pasta do jogo, pra aí você fazer a atualização e ficar mais rápido, né? Download mais rápido, porque você faz aquele esquema do VPN, ativa o cliente, pausa o jogo, ou download do jogo. Desativa o VPN e tudo mais, mesmo fazendo isso, fica muito lento, fica muito lento o download, entendeu? Aqui no meu caso, a gente tá vendo aqui, eu tô atualizando o cliente de novo, por causa de um probleminha que eu descobri, porque mesmo fazendo o download do jogo por torrent, ele tava indo atualizando, tava indo baixando, eu tava tentando entender o porquê, tava pesquisando aqui pra cá o porquê. Aí, quando eu consegui colocar o stove em inglês, eu descobri o porquê. Primeiro eu vou ensinar pra vocês como é que eu coloco o stove em inglês. Vocês vão abrir o regidit, né? Vão seguir esse caminho que eu tô mostrando aqui, né? Key, user, corrente user, software, smilegate e stove. Na pasta do stove aqui, se vocês não tiverem esse arquivo aqui escrito de fielding, que é a linguagem default dele, né? Principal dele, vocês podem criar. Vocês vão clicar com o botão direito no espaço em branco, novo, e coloca a segunda opção, que é o valor da cadeia de caracteres. Ele vai criar um novo arquivo. Nele, vocês vão renomear default lang, exatamente como vocês estão vendo aqui, tudo em minúsculo, default, e o L de lang em maiúsculo. Aí, depois de vocês fazerem isso, vocês vão clicar no novo arquivo que vocês criaram, botão direito, modificar, e na segunda caixa, que é a caixa de valor de edição, vocês vão colocar simplesmente EN, que é o que eu tô mostrando aqui pra vocês. Aqui em cima, aqui no caso, ó, tá EN. Deixa eu deletar o meu, botão delete, deleta. Default EN, modificar EN. Simplesmente isso. Vocês tem que fazer isso com o cliente totalmente fechado, do stove totalmente fechado, tá? Aí vocês vão iniciar o cliente stove, ele vai estar em inglês. De preferência, pra clicar com o botão direito no cliente, e escolher iniciar como administrador pra iniciar o cliente stove. Aí, ele vai ficar totalmente em inglês, e vocês vão conseguir manipular, é, desculpa aqui, deixa eu tirar, depois eu vejo isso aqui, é, ah, peraí que eu já sei, daqui do, deixa eu só pausar, não vou nem cortar, porque o vídeo é simplesmente pra ajuda, rapidinho, deixa eu só tirar o som aqui, né? A primeira coisa que você faz no, no, no WhatsApp, quando alguém te chama, é colocar no Moodle por um ano. Fica aí outra dica. Então, aí, ele já tá tudo em inglês, você consegue manipular ele todinho, tem todas as configurações. Mas, agora vem a dica, da questão do jogo, entendeu? Do jogo. Eu, quando eu instalo, eu tenho dois HDs no meu computador, eu tenho um SSD pro programa, e pra algumas coisas como o Streamlabs que eu uso, e o Sony Vegas, entre o Photoshop, entre outros programas, que eu prefiro deixar no SSD pra ficar mais rápido, eu tenho um segundo HD de 3TB, já tô precisando de outro, que eu uso pra colocar os jogos, colocar os arquivos, outros programas, enfim, tudo mais. Quando eu instalei o stove a primeira vez, por causa do Lost Shark, há muito tempo atrás, eu joguei, obviamente, no disco D, que é o meu HD de 3TB. Aí, eu cheguei a mudar o campo dele, eu cheguei a mudar o lugar de download dele, entendeu? Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei pra ele, quando ele baixar os jogos, baixar na minha pasta que eu queria ir pra download os jogos, por ali. Downloads. Então, o que tá acontecendo? O jogo, o mesmo tendo, já ter baixado por torrent, eu, ele tava, eu tava ativando ele, e ele estava ainda, é, fazendo o download do jogo. Por quê? Ele não tava achando a pasta certa, porque o default dele, que eu mudei, tava lá no D, dois pontos, download. Entendeu? Então, deixa eu colocar aqui. Eu criei uma nova pasta no download, e coloquei stove games. E aí, eu alinhei ele, cadê? Aqui, eu alinhei ele. Foi nas configurações, na engrenagem. Aqui, folder, eu criei uma nova pasta, que é ele, ó. Stove games. Agora, o jogo, o jogo, vou mudar lá, vou mudar pra lá. Seleciona, e ok. Agora, eu tô baixando de novo. Agora que vem a dica, que vai ficar mais rápido. É, quando você colocar o jogo pra instalar a primeira vez, isso com o VPN ligado, a primeira vez. Você tem que fazer isso com o VPN ligado, a primeira vez. É, ele vai fazer a instalação da primeira vez, e aqui dentro, vai criar a pasta Lost Shark. Entendeu? Aqui dentro, vai criar a pasta Lost Shark. Quando ele criar a pasta Lost Shark, escrito em separado e tudo, em minúsculo, se não me engano, é desse jeito. Quando ele criar essa pasta, e começar o download, e fizer 1% do download, você pausa o download. Pausa o download. Vai no CVPN. Fecha, espera uns 2, 3 minutinhos, porque a conexão entre lá, entre o cliente e tudo mais, demora uns minutinhos. Que é longe. Então, você pausa o... Desculpa. Você pausa o jogo, o download do jogo. Espera uns 2 ou 3 minutos. Aí, você vem aqui no seu VPN. Desativa o seu VPN, no caso. Volta o cliente e ativa de novo o download. Aí, vai ficar mais rápido. Aí, ele só vai... Como já tem a pasta com os arquivos que você baixou por torrent depois, vai ficar bem mais rápido. Vai ser muito mais prático pra você. Vai ser muito melhor pra você. Entendeu? Então, basicamente, segue essas duas outras dicas pra ativar pra vocês. Pra concluir, a questão das chaves do jogo. A OBT Game tá querendo anunciar venda de contas já reconhecidas, só que por 30 dólares. 30 dólares hoje dá mais ou menos 110 reais. Eu não acho que vale a pena. Eu vou pensar ainda, mas eu acho que não vale a pena. Então, vamos ver no que dá. Eu ainda tenho esperança da minha conta de antes, que eu consegui antes, ainda funcionar. Só vou sabendo depois do dia 7, que é o dia que abre o jogo. Até lá, a gente tem tempo de fazer o download e ir se acertando. Não esqueça de participar do grupo no Facebook do jogo. Vai estar aí na descrição. E o Discord também vai estar aí na descrição. Muito obrigado a todos. Forte abraço. Tchau. Tchau.